A geometria tradicional funciona porque é controlada e sob parâmetros oficiais. E, portanto, é um meio institucional em que, supostamente, a quem interessa esses dados, devem acreditar, quanto mais não seja, pelas características institucionais como esses números são trabalhados. Mas é a limitação que têm, ou seja, permitem que naquele lar, embora, enfim, complementado com outros dados adicionais, pode-se chegar a conclusões de quem é quem dentro daquele lar que consome aquele conteúdo. Mas não é tão direto e tão linear como tendo cada uma das pessoas a interagir num canal no YouTube, porque, obviamente, a partir daí se conseguem em dados muito mais diretos de quem está, efetivamente, a comentar ou a interagir com o mesmo conteúdo num canal digital. Portanto, há aqui uma diferença na profundidade do conhecimento de quem está por detrás, enfim, dessa gestão atencional, que o digital cada vez vai permitindo mais. Isto, o que quero dizer com isto é que estas métricas que já hoje é possível utilizar em digitais, embora não sejam perfeitas, estão a evoluir no sentido de cada vez podermos granular ainda mais o detalhe de quem está a ver e como aquele conteúdo de vídeo em canais digitais e interagir num momento, ou seja, numa circunstância de tempo real. Portanto, há aqui um contexto completamente diferente que contribui para a experiência de ver aquele conteúdo no canal digital. Na televisão, esse contexto é muito mais limitado e é muito mais estático. Ou seja, eu posso estar a ver um filme durante três horas e não há qualquer interação do lado de lá comigo. E, portanto, a única coisa que eu tenho que praticamente fazer é estar a assistir à publicidade. Mas nem sequer a publicidade pode ser interativa. E, portanto, está-se a desperdiçar uma gestão atencional de um filme de uma hora e meia, de duas, três horas, o que for, sem haver qualquer retorno daquilo que eu estou a dar em termos de atenção. O mundo digital é completamente diferente porque, se eu estou a gerir um canal, seja no Vimeo ou no YouTube, que esteja a transmitir um conteúdo, eu posso interagir com a pessoa. E isso torna a experiência completamente diferente, mas também enriquece mais a informação que eu tenho. E, automaticamente, trabalhar com métricas muito mais avançadas do comportamento dessa pessoa me permitem concluir uma expectativa completamente diferente. esta é a grande diferença na medição do convencional para o digital. E, portanto, que há muito a fazer nesta transição, mas que já é possível fazer. podcastr.com e x ah 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 Legendas por TIAGO ANDERSON